Música Escola Colégio São Miguel Arcanjo se retém sanção, banheira lá cumprir decisão, governo. Secretário de Estado Terras Propriedades, Jaime Xavier Lopes, declara Escola Colégio São Miguel Arcanjo se retém sanção, banheira lá cumprir decisão, governo. O governo de Estado Terras Propriedades, Jaime Xavier Lopes, declara E שמ�ão, né, eles vão ser planejados, interm papa, gente, de que não tenha por conta. J Maskmelal этого modo não necessitaria... Não déjà propriedades, mas só então você me ouviu dizer que senhor compreendeu desenho? Isso só o motivo de financeiro estamos comemorando. Agora, a notificação vai aparecer, incluímos a Escola São Miguel. Depois do Estado, o governo não resolve o problema. A gente pode entrar na Rádio Timor-Rosai, Rádio Noro-Rosai, quando a gente tem que fazer parte da Márdrega, a gente quer fazer isso. E o tempo, a gente não vai ser assim, a gente vai ter que fazer isso, mas o tempo até 10 horas, a gente encontra o Secretário do Estado, A reunião é responsável da escola, a máxima escola São Miguel Arcanjo, mas o governo anterior promete ser digno. No selo indiminização, vai uma no plantação, deve governo Haçai. Projeto Estrada, Rússi Tacitolo Toro Tunda Comoronê, responsabiliza a Rússi Companhia Zonize, no projeto de pacote ida Rússi Fundo em Préstimo e de Binian. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Xemén.